E no vídeo de hoje é o vídeo que eu vou buscar a Jane Cascavel pra ficar aqui comigo os 20 dias enquanto tá em reforma o apartamento dela e vamos lá numa chácara que é pra fazer o chá de panela. Então hoje vamos organizar pra vocês o quê? Vamos buscar as coisas da Jane pra morar aqui comigo durante esses 20 dias enquanto tá em reforma. Vamos criar a lista de coisas que é pra colocar no grupo do chá de panela. Vamos criar um grupo com todas as pessoas que vão ficar, que vão, que vão, que vão, que vão ter que ir no chá de panela. Que vão, que foram convidadas pra ir. Meu Deus, que gaguejada. Vamos colocar e criar um grupo com as pessoas que a gente escolheu pra ir pro chá de panela. Pronto, saiu, foi difícil. E também a gente vai visitar lá e assinar o contrato, mano. Que eu fiquei procurando no LX, procurando, 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 tipo chácara. E a maioria tava já alugada e também tinha umas lá que não faziam esse tipo de aluguel, entendeu? Então é isso, o que aconteceu? Eu procurei muito, mano, muito no LX. Tinha umas também que tava muito caras, tinha umas de R$1.200, umas de R$1.500, tava muito, muito caro. Essa daqui foi a chácara que eu achei mais em conta. As outras já tava R$1.200, um mil e pouco, tava muito, muito caro. Então essa vai ficar esse valor. Basicamente a missão de hoje vai ser isso, fazer a lista com os itens, que seria da hora. Os itens que eu tô pesquisando, que é pras pessoas que estão no grupo, tipo, escolher um daqueles itens e trazer no chá de panela. O lugar vai ser esse, a gente vai ter que organizar comida pra levar pra lá. Vamos ter que organizar... É, basicamente é só comida, mas vamos levar comida e organizar o horário certinho. O horário vai ser a tarde, então o horário a gente vai passar tudo no grupo, a gente vai fazer tudo isso agora. Quando eu for buscar a DNA na casa dela, que eu for buscar com as coisas dela e trazer pra cá, a gente já vai organizando isso. Porque eu já tava falando com ela no zap, que a gente ia organizar toda essa questão aqui do chá de panela. Ela vai me ajudar a organizar. Então é isso, mano. Antes de eu ir lá buscar a bonita, eu vou lá embaixo pegar umas contas que tá cheio de papel lá, mano. Eu tô só procrastinando pra ir lá buscar. Inclusive eu queria falar pra vocês que eu já paguei a primeira parcela do apartamento e já deixei um dinheiro lá na caixa econômica pra pagar a segunda. O que que acontece, mano? Como foi criado na caixa econômica, vai ser descontada automático a parcela. Só tenho que deixar o dinheiro lá na caixa econômica. Aí automaticamente todo mês a caixa vai lá e dá uma sugada no dinheiro e pronto, e pagar a parcela. E também, vei, amortização. Se Deus quiser, lá na frente, bem lá na frente, eu vou juntando o dinheirinho pra eu começar a amortizar. Que é pra mim pagar o quanto antes e tá quitando, entendeu? Igual a Jenny fez, ela amortizou e quitou. Hoje ela tá com apartamento dela quitado. Só tá pagando só taxa de condomínio. Então é uma despesa mensal a menos, né, mano? Tá com apartamento quitado. Então isso é muito bom. Tem muita coisa pra resolver, mano. Eu vou ter que ir lá na chácara visitar e já vou assinar o contrato pra garantir pra domingo. Aí domingo é o dia que a galera vai lá, tudinho, vou lá com chá de panela. Não, não é chá de panela. Toda vez eu falo errado, não é chá de panela. Chá de casa nova. De tanto eu ver os comentários de vocês, agora eu aprendi que é chá de casa nova e não chá de panela. Mas se eu falar chá de panela é porque pra mim eu acho que chá de panela, então você já sabe. Põe as continhas pra pagar as continhas. Mano, a vida de adulto é complicado, viu? As continhas já estão lá me esperando, ó. Já a vida de adulto dizerem assim... Ô, você não vai pagar não? Tem que pagar, moça. Já sou pronto de papel. Contas, contas, contas. Vê, eu uso papel de bico. Há muito tempo que eu não pego isso aqui. Mano, se duvidar, aqui tem papel até do antigo dono, sabe? Do Eduardo lá. Deixa eu fechar aqui certinho. Fechou. E é isso, mano. Tá aqui o banco de papel. Vamos levar lá pra cima e ver se tem alguma conta aqui pra pagar ou se é só a conta velha mesmo. E é isso. Dos mesmos criadores de ofensório e amanhã no ver, vamos ver essas contas aí que eu tenho pra pagar. Vamos ver quanto é que tá. Quantos rins eu vou ter que deixar aqui pro governo. Vamos ver. Bota os rins do governo e vai pedir de mim. Tem essa conta de água aqui que já tá paga. Tem essa taxa de condomínio também que eu já paguei. Quando eu nem tava morando aqui eu já tinha pago pro Eduardo, o antigo dono. Isso daqui são contas antigas dele. Então, por enquanto, tá tudo em dias e não tem nada pra mim pagar. Glória. Então, aí, então eu vou só guardar essas contas aqui no lugar bem seguro. Eu vou deixar aqui por enquanto e o governo é isso. Tu não pode sentir o cheirinho de sosseio porque ele vem lá e toma ali. Uma conta pra tu pagar. Toma água, toma luz, prazo de condomínio. Eu tô indo lá, mano, buscar a Jenny. Vamos lá buscar as coisas dela pra ela passar aqui um tempinho comigo e contar em reforma lá. Depois que pegar as coisas dela já vamos resolver os outros B.O. Olha a bonita, mano. Tô a passar 20 dias ou vou passar um ano aqui comigo com esse tipo de mala? Eu vou ficar pra sempre. Eu acho que vai morar pra sempre. Eu vou ficar pra sempre. Então tá, né? Quê? Agora eu tenho esse filho. Então tá, né? Vamos invadir lá a casa. Isso, mano. Ela trouxe bagulho pra passar. Foi um ano aqui. Não foi só 20 dias, não. Cê tá doido. Mulher cê da mulher, né? É muita roupa. Deve tá todo o teu kit de maquiagem aqui dentro, né? Todo o kit de maquiagem dela aqui dentro, velho. O que é, querido? O que é, querido? Quem quer passar comigo? Me diz isso. Não, não, não. Que bebe. É, ué. E aqui do lado de cima eu posso saber que eu vou melhorar o caminho aqui dentro. Não é, meu senhor, você não faz ideia. A gente pegou 40 minutos de uma pra chegar aqui. Tudo, né? Trânsito, trem, peguei avião, peguei tudo. Pra poder chegar aqui no café, que é muito longe de morro. Mentiroso. Eita, miserável. Mentira, é do lado que eu não sei. Olha o tanto de coisa, mano. Não sei, porque eu quero. Ah, caralho. E é isso. Mentira, minha humilde entente, bebinha. 20 diasinho, enquanto tá só os bagaços lá. Ah, não, bebinha. Ai, já começamos bem, já começamos bem. Já comecei apanhando, já. Chinelada. Não, sai daqui. Meu Deus, filho. Tá começando a dar chinelada em mim, velho. Tá bem, hein, filho. Tu não é mais namorada até minha mãe. Esse aqui é o quarto da visita, como vocês sabem. Tá vazio, só tá com as minhas coisas da bagunça. Você é meu filho, velho. Não, você é minha namorada. Você é minha mulher que vai casar comigo. Vou precisar botar aqui, mas eu não me deixei. Ela vai colocar aqui, mano, só pra ficar mais organizadinho. Porque tá minhas coisas ali, né? E tá as coisinhas dela aqui. E lá no quarto fica só as coisas básicas pra nós dormir, né? Toca aí. Eita, tocou errado. Agora eu vou te apresentar a minha suíte master do Supremo. Não, mentira. É só um quartinho mesmo. Vamos mostrar aqui a suíte pra bonita. Olha, isso aqui foi tu que me deu. Ficou top aí. Ficou legal. Gostou? Ficou top. Ficou top. Vamos estrear. Estreia logo. Dá logo um pulão aí. Vamos logo dar logo um pulão aí. Dorme. Mano, a melhor coisa que a gente vai fazer na vida é dormir. Olha aí, ó. Vamos acordar. Vamos acordar. Acorda. Eita. Eba. Menino. Olha a cortinazinha, mano, que ela me deu. Tá aqui, ó. Cortina. O bom dessa cortina, quando tu fecha, fica igual o neon. Fica vermelhão aqui dentro. Caramba, mano. Tá sentindo o neon. Hein? Foi alguém que comentou no vídeo. Alguém ficou no comentário no vídeo e falou assim, Ah, quando a cortina é vermelha fecha, fica igual o neon dentro. Vermelho, tipo uns leds, ó. Fica bem vermelhão. Muito isso. É isso, mano. Agora a bonita vai ficar aqui comigo esses 20 dias. E agora a gente vai lá ver o lugar pra fazer o chá de panela. Vamos procurar. Mano, mais uma coisa. Não é porque ela vai ficar comigo esses 20 dias que a gente vai gravar vídeo todo dia. Porque o que acontece? Ela tem os vídeos dela e as rotinas dela. Então ela vai gravar normalmente. Eu vou gravar meus vídeos normalmente também, como eu já sempre gravo pra vocês. A única... Eu vou estar sempre no meu apartamento gravando a reforma, vendo a reforma. Então se caso ele fizer vídeo e eu não estiver com ele... É porque ela tá gravando algum vídeo ou tá na casa do pai dela, da mãe dela, ou resolvendo algum beloque, entendeu? Então é isso, mano. A gente vai continuar nos nossos vídeos normalmente. Então agora o que acontece, mano? Vamos chamar o Rubem pra ir lá na chácara. Vamos fazer um pulo na chácara que eu vou mostrar pra vocês como é que vai ser. Já vou avisando que é uma chácara de... É bonitinho. É porque a chácara top tava tudo 1.200, 1.500, mano. Aí quem é que aguenta pagar isso tudo? Ninguém aguenta não. Aí eu peguei essa chácara bem de boa. É uma senhorinha que cuida lá. Eu tava conversando com ela. Então ela falou pra mim que dava pra fazer por esse valor. Então é isso. Vamos lá agora. Vamos chamar o Rubem e partiu. E o Rubem já chegou. Olha aí, eu acabei de colocar lá no Rubem. Foi muito rápido, velho. Um minutinho. Um minuto já tava aí na frente já. Vamos deixar aqui. E descer. Vai lá ver essa chácara, mano. E depois, como nós voltar da chácara, nós vamos organizar tudo, né? O grupo, a lista. Então é isso, mano. Hoje vai ser basicamente isso. Pra que serve a bolsinha, mano, que não sai do meu corpo? Guarda a chave e outras coisas aqui dentro, né? Eu tô com essa nova aqui, como vocês viram no vídeo anterior. Sabe qual é o carro, o modelo? É. Uxa, acho que é aquele, mano. É aquele ali. Tá, poxa, o carro grandão, velho. Vamos lá, vamos lá. O carro também. Não, o carro tudo bem, né? Nem tanto. A pra mim é preocupação. É com os clientes que vão entrar. Então, quando chegar lá no... Como é o nome lá do condomínio que você falou? Tá. Quando chegar no condomínio, no zipê, a gente desce, tá bom? Tá ok, então. Obrigado, tá? Tá bom. É, tá bom, tchau. Chegamos, mano, no condomínio dos zipês. A mulher vem buscar nós aqui, pra que que acontece? Resumindo pra fazer o que que aconteceu, mano. A gente pegou o ube, só que aí ele viu lá, ele viu escrito chácara de quê? Chácara, ele entendeu que chácara é barro de chão, né? Sim. Ele lê o chácara, entendeu? Ah, é barro de chão. Barro de chão não, é estrada de chão. Estrada de chão. Barro de chão, estrada de chão. Aí que acontece, mano? Ele não queria levar nós até lá embaixo, porque, tipo, ia sujar o carro. Deixa nós aqui, fala. Isso, aí ia sujar o carro. Ih, chegou. É você lá da chácara? É, eu sou da chácara. Ah, então ela que pediu pra você ir buscar nós? Ah, então bora. Então bora. Então ela deu certo, já chegou o rapaz da chácara. É, Ubi, não quis deixar nós lá embaixo, não. Só ele que não quer. Não usou tudo. Hein, ele falou que ia ter que pagar cem reais pra poder limpar o carro. É, não gostei. Não sei o que não. No que não. Deu me livre. Deu me defederei, pegar outro Ubi desse por aí. Só vamos. Essa aqui é a chácara, mano. Olha só, ela é bem espaçosa. Bem espaçosa mesmo. Tem piscina. Olha a área de piscina aqui certinho. Tem área de churrasqueira ali também, mano. Olha a área de churrasqueira. Então é bem completinho, mano. Aí o que eu vim fazer? Eu vim logo assinar o contrato pra garantir, né? Top, mano. Bem completo mesmo. E espaçoso. E aí E aí E aí E aí a semana a casinha essa aqui o a chácara né muito lindo espaço bem grandão mesmo bem espaçoso e como eu falei para vocês foi o único nesse valor que eu achei vai todos os outros estavam muito caro 1.500 1.200 para passar tipo um dia não compensou entendeu aí aqui vai passar tipo o dia todinho de domingo ele fez nesse valor e de 650 ou mais em conta eu já vou mandar as imagens do vídeo vamos criar um grupo com todo mundo que vai participar do chá de panela e é isso mano aí só meter marcha domingo todo mundo para cá problema é mano para a galera eu espero muito que eles venham entendeu porque é um pouco perto e um pouco longe é meio tempo porque pega uma estradinha entendeu aí dobra mas aqui é muito bonito mesmo tem a piscina infantil piscina adulto tem essa área zona aqui para gente fazer alguma coisa eles vão dar as mesas e as cadeiras também que já tem aqui ó mesa e cadeira para organizar para fazer o chá de casa nova né tem esse espação aqui ele falou que vai limpar tudo isso aqui ó ele falou que isso aqui tudo vai limpar para domingo porque ele sempre limpa um dia antes então tem banheiro masculino feminino véi aqui tá incrível mano para fazer tipo um chá de um chá de casa nova e fazer um lazer com a galera toda né vem a família da minha casa jenny vem a família da minha prima vem nossos amigos vem a galera toda então vai ser muito massa isso mano então a gente conseguiu achar finalmente o tipo demorei muito baixar porque como eu falei para você estava tendo muita dificuldade nos valores mas esse daqui foi muito bom mano e tem quatro também vocês vocês viram na parte da casinha tem casa tem cozinha tem tem quarto só que a gente não vai chegar a usar isso porque vai só ser um evento de chá de chá de casa nova né então a gente não vai chegar a usar tudo isso no máximo a gente vai usar vai ser uma coisa nessa área aqui e acho algumas coisas daqui só então é isso mano conseguiu achar achar que ela vai fazer o chá de favela chá de casa nova né chá de favela e para quem não sabe achar de casa nova é isso agora vamos só esperar o que já chamou então pronto daqui a pouco chega e vamos fazer o grupo e fazer a listinha com vocês vão chegar lá em casa alguns momentos depois já chegou uva estamos aqui correndo e é isso só vamos agora né partiu mano vamos ver se a piscina tá liberada quero ver se ela tá quentinha hoje deixa eu ver se já arrumaram já o o aquecido mano para ver se ela você tá liberado aqui só de curiosidade qualquer dia nós faz um vídeo aqui entrando na piscina pela primeira vez a nossa trancada ainda ainda tá trancado bebês queria lá saber se ela tá quentinha e tal mas não dá para ver não mas vamos marcar um vídeo de ver aí entrando na piscina pela primeira vez o grupo já tá criado foi criado um grupo lá do chá de casa nova e a listinha vamos fazer agora junto com vocês lá em cima aí tá todo mundo aí nossos conhecidos parentes e é isso vamos ver o que que dá para adicionar nessa lista para poder pedir a gente já tá falando com todo mundo no grupo já tá organizando a lista e outra coisa é eu tenho certeza que nem todo mundo que tá na lista vai poder ir né mano tipo você vai acontecer algum imprevisto no dia não vai poder ir mas quem chega lá vai ser de boa já vai estar ajudando muito para esse meu começo então vamos fazer uma lista com bastante coisa tipo tipo as coisas básicas que eu tô precisando para começar entendeu então vai dar bom espero que dê certo então tem que colocar de comida para gravar no dia aqui mano tem muito rolê isso vai ficar para o dia do evento que vai ser domingo eu vou gravar tudo para vocês e hoje vamos só terminar de atualizar essa lista para nós poder meter marcha um chá de casa nova tudo certinho a lista já vai sair daqui a pouco e olha tem 31 pessoas que eu conheço né tipo amigos familiares então tem para papapá 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 todo mundo eita gaguejada tá todo mundo dentro do grupo agora só organizar o resto das coisinhas dos minis detalhe para poder começar na contagem regressiva pra chá de casa nova e a expectativa tá meu mano para esse dia porque lá vai ser um lugar de lazer de todo mundo poder ficar de boa e também como vai ser o chá de casa nova né mano eu vou ter que preparar algumas coisas para levar tipo de comida então eu não sei que eu vou fazer tô precisando levar sei lá uns cachorro quente ou uns salgados refrigerante vou tentar levar o máximo de coisa para eles se sentirem à vontade lá todo mundo que for e é isso cada um vai levar um alguma coisinha na lista e vai ser muito incrível se vai sabendo que aconteceu eu comentei no grupo no nosso grupo de rolê tem um grupo nosso de amigos mais próximo e eu comentei sobre a data lá e se liga no que eu falei lá cara eu tô rindo demais o que aconteceu mano eu mandei aqui olha a data do evento e eu falei aqui olha olha se liga aqui que eu falei olha dia 7 tá só para vocês domingo domingão eu falei domingão só que dia 7 não vai ser domingo dia 7 vai ser sábado velho aqui olha isso porque eu tava planejando para o próximo domingo sem ser nesse domingo né dia primeiro aí para o próximo domingo ia ser dia 7 só que dia 7 vai dar no sábado aí eu mandei no grupo aí olha o que acontece a gente ficou no grupo porque eu falei a data errada aí o leão mel foi me corrigir e falou errado também aí eu vou começar lá no grupo escuta o resto do áudio aqui o que é que vem depois dia 7 dia 7 é sábado mano não é domingo não pô aí é domingo que é 8 tá ligado para quem não sabe é o lê moel aquele que veio aqui na surpresa que a gente fez comigo aquele moreninho que tá gravando para quem não sabe também a gente gravou muito short junto eu e ele de gravou muito short tem muito short nossa estourada aí tornei muito meu amigo de há muito tempo desde quando eu vim para cá aí eu respondendo o áudio de hoje então deixa para o dia 8 então eu rio muito mano porque eu falei dia 7 não era dia 7 era dia 8 quando ele tá rindo aqui da minha burrice ó vai se lascar e eu tive um ataque de riso que eu não sei que foi isso não mano mas eu não sou assim não cara eu sou diferente eu rio demais mano disso eu rio demais mano eu sou muito burro e eu tava escrito bem em cima lá o sábado sábado caralho ele deu um óleo né não acontece que todo mundo é quer dizer só tô ela não é só foi a zoeira antes da gente finalmente criar o grupo agora o grupo tá criado tá tudo organizado por dia primeiro já paguei a metade já do 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 valor lá da chácara tá pago a metade entendeu então é isso a outra metade vou pagar depois acabar o evento então tudo certo já mandei aqui no grupo para eles a gente tá me ajudando a criar a lista eu criei a lista o começo só que ela ela tá olhando e falando assim ela ela falou assim para mim como tu é boa que você não colocou as coisas que tu tá precisando então eu vou eu vou revisar aqui para tu então ela tá revisando lá pra mim dentro do quarto vendo se eu coloquei tudo certinho mesmo se citar as coisas que eu realmente preciso porque eu fiz uma lista né mano mas ela tá revisando e vendo se tá faltando alguma coisa na lista e ela já já criou a lista? ela acabou de criar a lista ó ela acabou de criar mano vamos lá ver vamos acompanhar aqui ó jarro de suco, panela de pressão, porta tempera, afiador de faca, saleiro de cozinha, frigideira, forma de bolo, pano de prato, ralador, cesto de roupa, cortina pra sala, cortina pro quarto, jogo de talheres, jogo de panela, jogo de faca, jogo de pratos, processador de alimentos, toalha, coberta, tapete, liquidificador, sanduicheira, ventilador, batedeira, kit de colheres, silicone, lençol para cama, descanso de legumes descansador de legumes na verdade ah, descanso pra legumes porte de lantimentos, esfermedor de alho, escorredor de macarrão pronto mano, tá o kit sobrevivência pra quem mora só né, toca aí e é isso, fé no pai que agora vai mano, olha o que o Ivano colocou mentira, sabe dar um foto a tempero tá dando certo, vei, já ganhei um foto a tempero olha o que o Ivano colocou aí mano, vocês tem noção que tá dando certo? ela acabou de criar e pensar, ela tá marcando lá, vou levar esse, vou levar esse, vou levar esse caramba, vei ok, então já entrou ainda tá aqui organizando o grupo, mas é isso, vai dar certo pera, pera que agora vai, né dá isso e quem quiser mandar algum presente pra mim, é a caixa postal isso, sobre a caixa postal, vocês estão ligados que a caixa postal é conjunta, minha e da Jane então vocês podem mandar presente pra essa mesma caixa postal pra ela ou pra mim e quando você mandar pra gente pra ela, coloca para a Jane, pra mim coloca para a Lee ou se for pra nós dois, coloca pra Jane, pra Lee, então é isso é isso cara, aqui, jarra de suco, panela de pressão, deixa eu ver aqui uma porra tempera elevando vai me dar um liquidificador, tu? vai que eu me enxergaria que lá tá dando certo, eu tô feliz, eu tô feliz, eu tô feliz a lista vai rodando aí, as pessoas estão escolhendo cada um que vai levar, tá bom? esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, mano se gostou, deixe o like, se inscreve aqui no canal isso, a gente vai continuar aqui atualizando e vendo toda essa organização pro dia que vai ser no domingo e é isso, tamo junto beijão